Ingredientes 2 ovos 1 colher de sopa de margarina 1 e 1 barra 2 xícaras de açúcar 2 xícaras de farinha de trigo 1 xícara de leite 1 colher de sopa de fermento em pó Como fazer? Bata os ovos com a margarina e o açúcar Depois adicione o leite e a farinha e bata um pouco mais Até ficar uma massa bem lisinha e homogênea Por último coloque o fermento em pó e misture Pou tudo em uma forma untada que possa ir para micro-ondas Coloque em potência máxima e no caso do meu forno foram 12 minutinhos e pronto Estava assado e gostoso o meu bolo Fiz uma calda de chocolate quente Ficou ótimo Rendimento 12 porções Tempo de preparo 25 minutos Tchau 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 Tchau